Ela só quer me dar buceta porque eu sou de Menorzinho Vou te botar, coloca, coloca Vou te botar, coloca, coloca Ô moreninha, tu viu quem tá vindo? Olá, meu pinto Ô ruizinha, tu viu quem tá vindo? Olá, meu pinto Ô loirinha, tu viu quem tá vindo? Olá, meu pinto Ô moreninha, tu viu quem tá vindo? Olá, meu pinto Tempo que eu passo, ela mexe comigo, manda beijo, abre sorriso Toma um papo, aperta o pico, eu vou te apresentar o menino Ô moreninha, tu viu quem tá vindo? Meu pinto Ô loirinha, tu viu quem tá vindo? Olá, meu pinto Ô moreninha, tu viu quem tá vindo? Olá, meu pinto Eu te jogo na cama Sei que tu ama Pegada bruta Toma piranha Toma piranha Toma piranha Pegada bruta Toma piranha Pegada, pegada, pegada bruta Toma piranha DJ Dazinho tá tocando Ela só quer me dar buceta Porque eu sou de meninas Não é só quem me dar buceta Porque eu sou de meninas Vou te botar com a roca Beijo, abra o sorriso Vamo vim pra perturber que eu vou te apresentar o menino Ô moreninha, tu viu quem tá vindo? Meu pinto Ô loirinha, tu viu quem tá vindo? Olá, meu pinto Ô moreninha, tu viu quem tá vindo? Olá, meu pinto Eu te jogo na cama Sei que tu ama Pegada bruta Toma piranha Toma piranha Pegada bruta Toma piranha Pegada bruta Toma piranha DJ da Zio Tá tocando Tá tocando Tá tocando Tá tocando